Você vai ter um peito Lecha uma peito Lá 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 Você vai ter que começar Eu não quero te esbofiar Você acha que eu só tô com o seu pé? Só eu quero ver você Eu não quero ver você A Estrada por mim Eu não vou olhar Eu não vou olhar É só depois que muda É só depois do novo anão É depois do novo anão a gente muda É depois do novo anão Mas o novo anão não muda alguma coisa? Só beleza Começa aqui, começa só o baixo O que acha que eu sou que está É que é a pena ir te comer O que acha que eu sou Só porque eu não quero ser O que acha que eu sou O que acha que eu sou Eu não quero ser Eu não quero ser O que acha que eu sou O que acha que eu sou O que acha que eu sou Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí E aí